Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa segunda resenha de livros, vamos falar sobre o livro Experimentação Agrícola. Sempre, sempre eu estou postando vários vídeos com resenhas de livros associados a estatística experimental, melhoramento genético, estou postando vídeos com aulas de estatística experimental, aulas com análise estatística no software R. Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para receber notificações desses novos vídeos, beleza? Vamos lá? Os autores desse livro, chamado Experimentação Agrícola, é o David Banzato e o Sérgio Conkran. David Banzato, ele tem um curso de pós-graduação em experimentação e estatística na Exalc, é doutor em ciências e foi professor adjunto na disciplina de experimentação agrícola lá na Unesp. E o Sérgio Conkran, ele é mestre em experimentação estatística e doutor em ciências e foi professor titular na disciplina de experimentação agrícola e experimentação exotécnica também na Unesp. Esse livro é muito parecido com aquele do curso de estatística experimental, né? Assista essa aula aqui para vocês lembrarem. O livro traz uma introdução sobre estatística experimental, fala sobre vários conceitos, apresenta testes de significâncias, depois ele fala do delineamento inteiramente casualizado, delineamento em blocos casualizados, experimentos fatoriais, experimentos em parcelas subdivididas, depois ele demonstra como que pode ser feita a análise de regressão por polinômios ortogonais, ele mostra como é feita a análise de grupo de experimentos, né? Seria aquela análise conjunta quando a gente monta vários experimentos e quer avaliar tudo conjuntamente, né? Numa única análise e apresenta também como que pode ser feita a análise de covariança, né? E no finalzinho apresenta várias tabelas aí que é utilizadas nos testes de hipóteses. Eu acho que é muito legal a gente estudar estatística experimental, voltado às ciências agrárias, utilizando esse livro e aquele outro livro, o curso de estatística experimental. Esse livro aqui, ele tem um conteúdo bem parecido com aquele outro, né? A forma de abordagem também é bem parecida, mas esse daqui tem alguns exemplos diferentes dos exemplos de lá, né? Então é muito legal estudar aquele livro, ler a teoria dele, fazer os exercícios dele, depois vir nesse livro, dar uma lida na teoria que ele apresenta aqui, né? Que acaba complementando e reforçando muitas coisas que está escrito no livro de curso de estatística experimental e fazer também os exercícios aqui, né? Que ele demonstra passo a passo como que se obtém análise de variança, como que se faz os testes de comparações múltiplas, o que é muito importante para estudar, né? E saber o que tem por trás dos testes estatísticos, ok? Em breve eu vou fazer a resenha de novos livros voltados à estatística experimental. O próximo livro que eu vou falar é esse livro aqui, ó, Estatística Aplicada à Pesquisa Agrícola. É um livro bem legal, bastante volumoso e completo, como vocês podem ver, né? Eu vou falar o que esse livro traz de conteúdo e o porquê ele é tão interessante para ser utilizado, principalmente em aulas de pós-graduação. E para quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e deixe aí nos comentários dicas e sugestões aí para as próximas aulas. Obrigado. Obrigado.